Já não me resta Só o que resta é dor profunda Que nesta vida será meu fim Bebida, maldita, não vales nada Tu só serve pra enlouquecer Quanto mais bebo para esquecê-la Mais enlouqueço por essa mulher Bebida, maldita, não vales nada Tu só serve pra enlouquecer Quanto mais bebo para esquecê-la Mais enlouqueço por essa mulher Se eu pudesse tirar da lembrança Essa mulher que me faz sofrer Mas sua imagem me acompanha Por isso bebo para esquecê-la Bebida, maldita, não vales nada Tu só serve pra enlouquecer Quanto mais bebo para esquecê-la Mais enlouqueço por essa mulher Bebida, maldita, não vales nada Tu só serve pra enlouquecer Quanto mais bebo para esquecê-la Mais enlouqueço por essa mulher Mais enlouqueço por essa mulher